Oi, hoje eu vou mostrar aqui como que eu tô ganhando o Bitcoin, da forma, do jeito que eu faço, né, no trade, não é só comprar o Bitcoin, você tem que administrar, né, então o Bitcoin ele pode subir e descer, então eu só, desde a 8 e meia até agora só tá subindo, isso aqui é um absurdo, ele subiu aqui, ó, de 155 até 159 subiu. Então se eu tiver comprado muito aqui, ó, chegado pra caralho, mas o trade é, a cruz aqui é vezes 15 eu tô, ó, 15 vezes a mais do que eu invisto, você pode tanto ganhar, como perder também, é, sabe, mas se você fizer pouco a pouco, né, então não tem tanto perigo, por exemplo, agora, começou a cair, né, então você tem que perceber que tá começando a cair, e eu fico olhando também a parte do trade, né, dos Estados Unidos, que é o Bitcoin Phoenix, e também eu olho o Bitstamp, né, e tem do Japão também, esse aqui é do Japão, o Bitcoin News, né, olhando esse movimento, dá pra você saber mais ou menos quando vai subir e quando vai descer, e agora começou a cair, ó, ele tá despencando, né, ele tava de 600, já tá 300, esse aqui, se você tivesse comprado 600, já estaria perdendo um bocadinho, né, mas vamos lá, veja assim, quando ele cai, ele sobe de novo, então o movimento agora está começando a subir, como está começando a subir, a gente também pode, pode ser que vá subir, provavelmente vai subir, e ele segue muito o BitPhoenix, né, que é essa plataforma aqui, nos Estados Unidos, então aqui começou, ó, tá vendo, ficou verde, está começando a subir, ó, como começou a subir, aqui no Japão também, provavelmente vai começar a subir, provavelmente, né, vamos ver, o movimento já tinha subido, está começando a cair de novo, já, mas é assim, o movimento é assim, começou a subir, tá vendo, começou a subir mesmo, aí você vem e compra, comprar, ou vende, se você acha que vai cair, você pode vender, você vende e compra mais barato, ou se você vai subir, você pode comprar e vender mais caro, você ganha, ambos, você pode como descer, como subir também, e aqui, tá vendo, ó, subiu um pouquinho, mas o Estados Unidos está com menos para cair, então eu não vou comprar, é mais ou menos assim, o movimento é bem rápido, então eu fico quase o dia inteiro aqui, só hoje mesmo, eu ganhei 34, não é todo dia, o movimento mesmo, hoje está sendo muito bom, precisa de ganhar bem, né, e, o lucro de hoje mesmo, hoje mesmo, está sendo 34 mil, o mês passado, deu para ganhar 367 mil, anual, já está 2 milhão, em 5 meses, que eu consegui ganhar 2 milhão até agora, é uma média mais ou menos boa, não, aqui tem a plataforma do Bitcoin, tem a plataforma aqui, do Bitcoin, é a plataforma do Bitcoin FX, é o pior que eu estou fazendo 3 aqui agora, 5 milhão, é o melhor jeito de estar você ganhando, de pouco a pouco, está para ir ganhando, aqui mostrar mais ou menos, como é que faz, um vídeo meio curto, só para mostrar como, eu estou ganhando aqui, no Bitcoin FX, muito obrigado, e até amanhã.